Como é que é pessoal? Meu nome é Calói e estou aqui com a Tatufas para mais um episódio de MEC 2. E neste episódio vamos para o Alvo dos Altos Goblin. Se bem se lembram, estávamos no museu, andámos para lá a pancada com as sósias da ex-namorada do tio. E hoje, olha, vamos lá ver o que é que vai dar, mas vai dar pancadaria de certeza. Vamos lá, tumba a continuar. Vamos lá. Ver o que é que nos espera nesta demanda do NEC. Que é o nosso grande vício. Por isso vai haver pancaderia com fartura, garantidamente, e apanhar uns altos Goblins que são grandes. É assim mesmo. Vamos lá. Olá Goblin! Levas-te-me daqueles morraças. Foi só uma distração. Aqueles altos Goblins são mesmo espertos. Bem, aqui não temos nada. Vamos lá, não é? Vamos... Vamos... Em NEC 2. Cristal, furtivo. Hum, gás mamar. Não é aquele passarocos do NEC 1. Lembras-te daquela bicharada que nos andava sempre a morder? Bem, não vou esperar por ti, não é, Cazu? Não, espera... E aí, o que é que vai sair daí? E aí, um grandalhão. Sem medos. Como é que está o meu? Morreu? O gajo matou-me com um golpe. Dureza, morri só com um golpe há bocado. Pelo menos foi o que não apareceu. O que é que há aí? Havia relíquias. Já andamos ao estalto com os Goblin. Olha lá. Estamos naquela cena... Tipo dourada. E aí, as relíquias. E aí. Lembra-me das nossas últimas aventuras. E aí, havia aquelas... Mega relíquias. Está um buraco lá em cima, já o viste? Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, pois é. Adoro a cena de tu que estares à espera. Então, mas se tu tiveres, eu não consigo fazer. Ah, é por aqui. Ah, é por aqui. Não sei, mas já vou ver. Não, tens de chegar mais para cá. É isso. Agora, quanto mais crescemos, já temos a certeza que vamos arranjar uns guerreiros ou uns inimigos maus. Estás? Estás? Está, desce aí. Aqui eu vou jogar depois. Aqui eu vou jogar depois. Estás? Eu morri. Ah, eu estou pequenina. Estás? Estás vai ganhar. Onde é que se desliga isso? Não sei o que é que estava a acontecer, mas estavas a dar murros para mim e a batá-los Para as atrasas Ora boa vamos aprender novas habilidades, isso é bom Bora, vamos bater nos gachos, não? Se quisermos bater nos gachos Mano Matou-me Não consegui sair da frente desse alto goble Mas matou-me Não consegui sair da frente 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 Mas acho que não O que é isto? É um dos titãs de que a Ava estava a falar Mais concretamente A sua cabeça Fomos nós humanos que os derrotámos? Os goblins só fizeram dez deles Ainda bem Lembras-te da história da Ava? Estes titãs eram demasiado poderosos Para enfrentar diretamente Por isso o Marius pediu à sua equipe Há um caminho por aqui Mas vamos experimentar ali o quadrado Ali a porta O que ele estava a dizer para a gente Ah não podemos Já viste Não pode, não pode Não sei porquê mas não pode Aí já tínhamos estado Vamos embora Queria ver se faltava alguma coisa Ah Já as mamaram Já as mamaram 3 metros e 30 Muita coisa Vamos ficar Vamos ter que arranjar um inimigo gigante Não é? Achas que a Ava chegou bem até ao Xander? Ela é vista De certeza que está bem Pois é Agora temos as espadas soares Não é? Ih já ia bater no Lucas Então agora já dá? Ah mas já abriu aqui A porta está trancada Já percebi Não é? Não é? Foi isso? Pois é Pois é Relíquias mas não é mais Temos 3 metros e 70 Temos 3 metros e 70 Vem aí um boss Estás pronto? Estou Ah agora já dá Codra, codra, codra Codra, codra, codra Vem aí, ganha mais uma vez Vem aí, ganha mais uma vez É preciso ter lata É preciso ter lata O que aconteceu? O que aconteceu? Onda de choque aprendeste uma nova super jogada Ahhhh Esta super jogada permite lançar relíquias no teu corpo a alta velocidade Infligindo sérios danos numa vasta área Saltar E ir no quadrado Onda de choque Ok O que agora? Ah ok É sim É sim Hahahaha O Neck está muito apoderoso Mas é só com aquelas Onde estamos com as super relíquias não é? Hã? Sim, porque ele já não dá o murro Estás a ver? Assim salta Mas aquilo que aprendemos foi ele a dar o murro Mas pronto Vamos embora Estamos a mica da janela olha Hum 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 Claro Oito metros Nem piaram Ouviste aquilo? Não Acho que agora tem uma divisão seguinte Vamos ver Estamos prontos Envia o sinal Sua exaltação Quem enviar agora? Nem acredito que o alto conselho escolheu a ele Ih Receveste-a? Sim Tenho aqui Uma relíquia? Que maravilha Que grande aneque O que quer que isso seja Tira-o daqui Let's fight Ligeira mudança de plano Rapazes Olá Tão boa Tão boa Olha cá Tô tão pequeno Tô tão pequeno Olha eu já morri Olá Tô boa Não há mais ou não? Não há mais? Vamos lá Vamos lá ver o que é aquilo Olha o Doc Era deste arte facto Que os Goblins estavam à procura? Formidável Faz-me lembrar Nada Na verdade Nunca vi algo assim Tal como suspeitava Os altos Goblins estão envolvidos nestes acontecimentos Tinha-nos dado jeito de saber isso Acho que referi isso Compreendo que estejas a divertir-te com a Ava Mas temos de levar isto a sério Eu estou a levar isto a sério É difícil encontrar os altos Goblins Quando Mario saiu, o vitorioso da guerra destruiu todas as cidades deles Entulha tudo o que resta Sabem que mais? O mapa que vimos no laboratório do Yurik tinha uma marcação adicional Hmm Achas que pode ser o centro de controlo? Até eu acordava contigo Mas já lá estive e não há lá nada Nem sequer ruínas Mas vale a pena ir lá ver, não é? Sem dúvida Ahem E sobre... O artefacto Lucas Os Goblins devem saber algo sobre este objeto Com o meu conhecimento sobre a relíquia Doctor, agradeço o interesse Mas primeiro há que protegê-lo A nossa aldeia é... Desculpa Xander Mas posso investigar melhor Utilizando o equipamento do meu laboratório Do teu laboratório Vês? Mas escolar Um grande significado cultural Eu... Eu não queria vê-lo dissecado A ciência não é apenas... Desculpa Xander Ora voltamos às planícies rochosas Bem Lucas Tu tens de levar este sítio a sério Acreditas no que ele acabou de dizer? O que é que o Doctor acha que andámos aqui a fazer? Que andaram distraídos comigo aparentemente Por que não dão um artefacto ao Xander? Lido com isso mais tarde Não confias nele, é o quê? Tal como te disse Uma mão cheia de nada Bem... Já cá estamos Vamos dar uma vista de olhos Se o centro de controlo for aqui Vamos encontrá-lo Vamos Que que feio o nego assim Pequeno Ora muito bem Chegamos ao fim de mais um episódio Novo capítulo Capítulo 6 Agora em busca das pistas Nas planícies rochosas As planícies rochosas não têm muito planície Como conseguem ver, não é? Mas pronto É como é Pessoal Espero que tenham gostado Fiquem muito bem E aí Obrigado.